Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje pra falar sobre o Clarity Boost. Ele chegou no xCloud oficialmente, pelo menos é o que parece, né? A gente sabe que a Microsoft tava testando ele, né? Desde 2021 já, o pessoal já conseguia testar em algumas versões do Edge. Mas parece que, pelo menos pra mim, tá aparecendo aqui numa versão padrão do Edge, né? Eu vou até mostrar pra vocês aqui a versão que eu tenho do Edge e aí vocês confirmam se pra vocês também tá aparecendo. Então se você puder deixar o like e se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. E vamos lá, né? Então eu estou aqui na tela do xCloud, né? Do navegador Edge. Lembrando que essa função, o Clarity Boost, ele só funciona no navegador Edge. E o que que ela faz, né? Então o Clarity Boost, ele traz uma nitidez maior na imagem. A gente sabe que os jogos via streaming, ele tem uma qualidade reduzida mesmo por causa da internet, por causa do próprio streaming de imagem mesmo. Ele chega aí pela internet, ele chega meio mais fosco, talvez. Um pouco menos visível, né? Mas talvez você não perceba tanto antes de ativar essa funcionalidade. Quando você ativar o Clarity Boost, você vai perceber a diferença de imagem. Ela fica bem mais nítida com o Clarity Boost. Então rapidamente aqui, ó, vou abrir, por exemplo, Cities Skylines. Beleza, então eu já estou aqui no Cities Skylines. E aí se eu vier aqui, ó, nesses pontinhos aqui do xCloud e clicar aqui nos três pontinhos, aí vai aparecer aqui, desabilitar. Eu já habilitei ontem porque eu estava testando, né? Então desabilitar Clarity Boost, habilitar. Então nesse momento, eu não sei se vocês estão percebendo, por causa da imagem do YouTube talvez tenha compressão aí, não dê pra perceber. Mas eu vou dar o zoom aqui pra vocês verem. Então quando eu desabilito, a imagem toda fica um pouquinho mais fosca. E quando eu habilito, ela já fica bem mais nítida. Ó, agora eu já dei um zoom aqui na tela pra ficar mais claro pra vocês, né? Então desabilitando, a imagem fica mais fosca, né? E habilitando ela fica mais nítida. É uma coisa mínima, mas que faz uma diferença bem grande, assim. Parece que você está realmente jogando local com essa função. E agora vamos testar aí um jogo. Vamos testar, por exemplo, o Forza Horizon 5, que eu acho que deve ser o jogo que talvez mais vai aproveitar dessa função. Até por ele ser um jogo de corrida, né? Que tem velocidade, a imagem não é estática, né? Como o caso aqui do Cities Skylines. Bom, já estamos com o Forza aberto aqui. Então eu estou dando um rolezinho aqui, dando um giro aqui com o meu carro. E ainda estamos na pista do Hot Wheels, né? Agora vamos habilitar o Clarity Boost. Quer dizer, eu estou sentindo que está em uns 30 FPS, mas eu acho que o jogo resetou a configuração quando eu abri ele, né? Então vamos aqui em configurações. Até se você tiver esse problema aí no Forza. Vem aqui em vídeo e muda o modo gráfico pra desempenho, tá? Porque às vezes ele muda automaticamente pra qualidade e aí ele pega os 30 FPS ao invés de 60. Aí você precisa reiniciar o jogo pra ele aplicar esse novo modo de desempenho, né? Bom, agora sim, né? Estamos com o modo de desempenho, 60 FPS. E uma coisa que eu observo também no xCloud é que a imagem fica mais escura, né? Isso aqui eu acho que não tem muito como resolver nesse momento. Mas agora já está com o Clarity Boost habilitado. E aí dá pra perceber também essa diferença aí na imagem. Fica muito mais clara, muito realmente mais clara, né? Que é o objetivo da função. Mais clara no sentido de nitidez, né? Então fica bem mais nítida a imagem do xCloud. E agora eu vou tentar deixar um pouco o zoom aqui na tela pra vocês darem uma olhada. ver se vocês notam aí alguma diferença com o Clarity Boost ativado e desativado, tá? E ainda ficou um horário bem ruim, né? Pra andar, mas enfim, né? Já tô andando com o Clarity Boost ativado. E aí agora eu já vou desativar pra vocês verem se tem alguma diferença aí pra vocês, tá? Lógico que no dia seria mais perceptivo. Ó, acabei de desativar o Clarity Boost. Durante o dia seria bem mais perceptivo, né? E agora ficou à noite o negócio. Ativei novamente. Agora eu vou jogar a câmera nas paisagens aqui, peraí. Ó, agora ele tá parado, então só pra uma última... Uma última amostra aqui, né? Eu bati o carro, tá parado. Então eu vou habilitar. E aí vocês veem que também o mato, né? A paisagem ali fica diferente, fica mais visível com ele habilitado, né? Clarity Boost habilitado, desabilitado. Habilitado e desabilitado. Então é isso, né? Você vai poder testar aí também no seu xCloud, no seu navegador e ver como que funciona pra você. Se é melhor deixar habilitado ou desabilitado. Comenta aí se pra você já aparece. Se não aparecer, eu acho que tá aparecendo talvez somente pra Insider, né? Alguma coisa assim. Mas a princípio deveria já estar aparecendo, então, pra todo mundo aí nessa versão do navegador. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, então, que eu falei da versão. E não mostrei, né? Então a versão que eu tenho aqui do Edge é a versão 109.0.15.18.70. Então essa é a versão que pra mim já tá aparecendo aqui o Clarity Boost. Lembrando que ele aparece somente no Edge, tá? No Chrome você não vai conseguir usar o Clarity Boost. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like, fortalecer o canal. Tamo junto, valeu e até a próxima!